E aí Opa! Ponderosa! Vai ser... Eu não sei, Danz... Beija-me Deixa onde eu ouço o rolo aqui Mais de lento Beija-me Meu povo aqui Daquilo mesmo Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me, louco, teu amor Se não é louco de ciúme, ai, 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 coisa boa O ventinho do teu bem, que não se parece a tua O ventinho que ele tem, ai, 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 que coisa boa O roxinho de final, quando eu ponho a minha boca No dos lados de morar, ai, 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 que coisa boa O ventinho, que não se parece a tua O ventinho do teu bem, ai, 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 que coisa boa O roxinho de final, quando eu ponho a minha boca No dos lados de morar, viu? Tá, vai, é Um isto, teimo, o ventinho do teu Sog Quெ-me, assim bem, a minha boca Fica uma, minha boca Quando eu ponho, eu faço um exemplo É oさん adoro E afterward O socorro Aconte** Que tenha É Filho Sai da Rum Eu quero sentir o teu perfume, beija-me por todo o que eu amo, se eu não posso me xingar. Na sequência, teremos sapateado com os bailarinos Paola Morelli e...